Fala galera aí do canal, beleza? Tô passando aqui pra vocês mais uma da sessão jogos genéricos Esse aqui é mais um joguinho genérico do Clash Royale Que é o Royale Clans Clash O Clash tá submisso ali Não tá aparecendo, mas é Royale Clans Clash Que você pode baixar na App Store, na Play Store e coisa Pode ver que ele tem um visual meio Minecraft, meio Roblox Meio Clash Royale Tem uns personagenzinhos diferentes Vamos dar uma conferida de como é a jogabilidade A gente já viu no vídeo passado o Tribal Mania Dá uma conferidinha lá Deixa eu deixar aquele likezinho esperto Se inscreve no canal, né? Se ainda não é inscrito E também no nosso canal de parceiros Que deve estar aqui pelos nossos comentários, certo? Vamos dar uma olhadinha agora pra ver como é que é o jogo Chegamos agora, como é o primeiro acesso do jogo, né? Não joguei ele ainda Estamos na fase de tutorial Mesmo que o Tribal Mania Não lembro se Clash Royale também tem Acho que ele tem também Vamos concluir pelo menos uma batalha de treinamento Vamos lá, esse aqui A gente bota aqui um jogadorzinho Uma pistolinha Vamos jogar esse bárbaro aqui também Vamos jogar esse aqui que tem a bazuca E esse arqueiro aqui E vamos tacar todo mundo Vamos botar no geral aqui essa galera Que tá carregando rápido mesmo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer algum estrago Nossa, já foi Rapidão Não tem reação, né? Só as torres O cara não tá mandando nada Vou mandar um exército aqui De coisas que a gente tem Um monte de arqueiros Nossa, rapidão Matamos É uma sessão de treinamento Pode ver que ele não reagiu nem nada Mas é o mesmo sistema do Clash Royale O Royale Clans Ganhamos uma arca Um baú Não sei como é que chama aqui nesse jogo Vamos ver agora A gente tem que abrir, né? Ganhamos um cubo Beleza, aqui é um cubo de 15 segundos Nossa, aqui dá pra abrir mais, ó Ó, temos dois cubos grátis Cubo presente Nossa, tem bastante espaço pra cubo Tem 12 espaços pra cubo Tem bem mais que o Clash Royale Tem quatro básicos Dois grátis Um da coroa E volta e meia Um de clã Vamos abrir aqui um cubo Pra ver o que a gente vai ganhar Se é carta, se é dinheiro Se é tudo junto Abrimos o cubo É bem menos em creche, né? O visualzinho Bem menos em creche Mas eu curti Muito mais que o Tribal Mania Ó, ganhamos um Anão Atirador E também um Anão Guerreiro Então vamos lá Vamos lá, não Literalmente Chamando nós de pequeninho Vamos ver nessas cartas Ah, ele tem esse negócio ali De upgrade também Vamos lá Criar Carta criada Anão Guerreiro Beleza Vamos pra luta Vamos lá Mais uma batalhazinha Na página de treinamento Certo, pessoal? Vamos ver A jogabilidade dele É bem melhor Que o do Tribal Mania Parece ser mais ágil Que nem eu falei pra vocês Não é só um gravador de tela Isso aí não influi aqui Mas o jogo parece ser bem mais dinâmico Ah, agora vamos ter reação Vocês viram que ele começa dormindo, né? Ele tem um tempo de início Igual no Clash Royale mesmo Tem aquele timezinho Até o lapso de tempo Até ele fazer alguma coisa mesmo Vamos ver aqui Beleza Atiradores O pessoal aqui atirou de longe Deixar meu arqueirinho aqui atrás É um parzinho de arqueiro Tem um cavaleirinho lá Que tá apanhando demais Beleza Vamos botar aqui Já era pra esse aqui Ó, uma torre de nele já era Beleza Destruímos uma torre De treinamento Tá vindo um gigante Um gigante gigante Sei lá como é o nome do gigante dele Vai lá nosso anão Lenhador Nosso ogro anão Isso é tudo anão Nossas cartas, né? Beleza Destruímos a segunda torre Vamos botar um arqueirinho aqui Pra proteger Quando vier esse anãozinho Esse anão Esse gigante Os anão é a gente Ó, tem uns arqueiros deles Eles tão destruindo meus bichos Vamos meter aqui Beleza Vencemos também a segunda partida Sem maiores dificuldades Ganhamos mais um cubo E agora vamos fazer a abertura Desse cubo Pra ver Você gostou deste nome? Midnight Não Quero digitar o meu O nosso é o retro Você que pode dar espaço? Não, não pode Não pode Games BR Será que eles deixam? Beleza Retro Games BR Vamos lá Tem mais uma batalha Pra completar o treinamento Vamos completar aqui Vamos dar um toque Pra abrir o cubo Iniciar a abertura Esse aqui pra nós é 15 segundos É bem mais rápido Claro Esse aqui deve ser os cubos de treinamento Ou abriu já por uma Um diamante Uma esmeralda Sei lá O que é aquilo lá Vamos abrir esse cubinho aqui Pra ver o que a gente vai ganhar De brinde Vamos concluir Nas fases de treinamento Vemos mais ouro Vemos esmeraldas São esmeraldas Ó Vemos um Elfa Arqueira Ó A horda de esqueletos Que nem no outro lá também Beleza Já abrimos Vamos ver nessas cartinhas É o mesmo sisteminha Só muda a ordem dos fatores Que não altera o produto É o Farqueira Beleza Está com o upgrade Vemos nossa horda de De servos Não de servos não De esqueletos Vamos concluir nosso Treinamento Nosso treinamento Terceira batalha né Pra sair da fase de treinamento Depois a gente vai encontrar Os outros players Vamos lá Enchendo a barrinha 100% Vamos lá Beleza Mestre das sombras Aí tá Ó Esse aqui já não parece Ser um Um cara de treinamento Parece ser mais um player Mesmo Mas vamos lá Tem 15 troféus Eita Manou uma galera Vem esse moço Que grosso É o gigante Vamos largar as caveirinhas Aqui Olha lá caveirinhas Esqueletinhos Vamos ver se vocês conseguem Dar um fim naquele bicho lá Vamos largar Nossa Arqueira Aqui desse lado Beleza Vamos ver o que eu consigo Fazer De estrago Nessas torres Já de cara Pra tentar ganhar De uma vez Apesar que tá Tá indo tão rápido Que talvez seja Um Um treinador Um mestre Ainda Sei lá Beleza Duas torres já foram Vamos largar aqui Os esqueletinhos Eles estão reagindo Mas tá Tá quase indo pro saco Mais uma pancada Acho que beleza Mestre das sombras Foi pro saco Bem rápido até Na verdade Deve ser um treinador Ganhamos ali Uma recompensa 5g de ouro E mais um cubo Aparenta ser um cubo de prata Então olhamos o cubo presente Também Vamos ver Cubos Temos 3 cubos Ah esse aqui Já é os cubinhos de jogo Os cubinhos de 3 horas Vamos iniciar o desbloqueio Vamos abrermos Ganhamos um cubo grátis Vamos ver o que tem no cubo grátis Tem ouro Temos esmeraldas Temos dardos Já vem dois Que tá chegando Homens frango Cara Que legal Homens frango Beleza Vamos ver o nosso cubo de presente 3 horas depois Assistimos todas a propaganda do jogo Beleza Vamos voltar pra tentar abrir o tal do bom presente Vemos esmeraldas Vamos lá Mais um presente Mais uma propaganda Como você é burro 2 mil anos depois Certo Mais uma propaganda Agora vamos ver o que ele veio no tal de presente Mais um cubo de esmeralda Beleza Mais duas O total de 116 Eu acho que cada vez que a gente vai clicando no presente Vai abrindo propaganda Então eu vou parar Certo que eu só vou dar um ok aqui nos cubos E vou encerrando o videozinho por aqui Se você quer que continue com esse videozinho aqui Do Royal Clans Clash Deixa o seu likezinho Manda Bah, continua O jogo é legal Se você quer mais jogos genéricos Manda sugestões Ah, quero o genérico de Sonic Quero o genérico de Mario Genérico de Mortal Kombat E assim vai Se inscreva no canal Isso é muito importante Para dar aquela força no canal Dar aquela colaboração Se você não curtiu Não dá dislike Manda nos comentários Não curti isso Ah, fala muito baixo Fala muito alto Ah, a imagem está muito ruim A gente vai tentando melhorar aos pouquinhos A arte do canal é feia Vamos tentar melhorar também Certo, pessoal? Se inscreva no canal Muito importante Para dar aquela forcinha Deixe seu likezinho Dá uma visualizadinha no video Certo? Bem bacana Sempre tem um material bacana para vocês A gente procura fazer um trabalho limpo Honesto Sem palavrão Um negócio que pode olhar com teu filho Bem descansado Tu tem filho pequeno? Ah, tenho medo de olhar Botar nesses youtubers Que ficam falando bagaçarice Larga no Retro Games BR Eu jogo com meu filho Meu filho joga Eu jogo com você A gente conversa A gente vai trocando ideia E vocês vão vendo Que o canal é bacana Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Tchau